Em tempos de racionamento, ganhar desconto na conta de água é uma boa. Você quer ver como? O Senado estuda um projeto que dá desconto nas contas de água para famílias de baixa renda, assim como já acontece com a energia elétrica. Se o projeto passar no Senado e na Câmara, o desconto vai ser oferecido para as casas que recebem até meio salário mínimo por morador. Lá em Minas e no Espírito Santo, o pessoal já tem esse desconto. Se ele virar nacional, a pessoa vai ter que entrar no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único. O desconto proposto no projeto vai até 40% para quem usa até 10 metros cúbicos de água por mês. Quanto mais usar, menor o desconto vai ser. Esse projeto é o PLS 505 de 2013. A agência Senado tem uma reportagem sobre aprovação na Comissão de Defesa do Consumidor. A rádio também mostra detalhes de como funcionará a tarifa social de água. Você quer saber o destino dessa proposta? Então continue acompanhando a TV Senado. E até mais!